É galera, ficou massa, hein? Primeira ceninha desde que estamos parados nesse ponte e a câmara acabou de começar a apitar, um pauzinho só de bateria. Rapaz, hoje deu cedo, viu? Porque pra isso acontecer, rapaziada, foram poucas vezes aqui no Café Centroco e eu me lembro disso acontecer também lá em Vitória da Conquista, Feira de Santana e lá no Sul, só. Ó, e o Ateguinho, ó. Ah, já vai ser a próxima cena, hein? Tá massa também, rapaziada, é disso que eu tô falando. Que dia insano, galera. Massa demais. Ó lá, vem quicando. Top, top, que cena, que dia louco, olha isso. Aí o Cerezão, segura o Mildinho. E o Cutícula. O homem que... O caba saiu na frente do bolso, ele nunca mais que parou. É na hora que foi parar atrás do caba. Quando o Cutícula retrovisou, o motoqueiro levando a caixa de ferramenta embora. Aí o rapaz da firma da frente falou assim, vou lá, Cutícula, Cutícula, cadê o homem? 100 metros lá pra trás que ele tá tendo o motoqueiro. O homem que nunca tomou uma cobuca de sopa ali no derço, hein? E é assim que não queria, migão. Vou tomar uma só pra firmar o gordo. Tomou só seis, fique tranquilo. Diz que ficou cheinho, redondinho, parecendo um manequim da Lick Guys. Aí ficou massa, hein, rapaziada? E ele parou. Caraca, meu povo, vou até desligar a câmera aqui, senão vai acabar a bateria. Mas, rapaziada, que massa, hein? Que massa. A galera do César da Bahia, chama. Olha lá, meu povo. Vamos se jogar, vamos se jogar. Vamos até lá falar com ele. Massa demais, rapaziada. Eita dia doido. Eita dia que a gente andou, moleque. Caraca, rapaziada. Sério, que diazão massa. Eu vou pegar o atalho, eu vou pegar o atalho, ó. Vou cortar por aqui. Vou pela terra, moço, pelo tapetão caipira. Massa, rapaziada. Você tá doido. Sério, que diazão louco. Que diazão insano. Cheio de cena diferente. Galera parando. E a gente lá também na roça, filmando a galera entrando na fazenda. Eita dia, massa, rapaziada. Eu acho que é massa. Eu gosto, hein? Só presta sim. Bora, rapaziada. Vamos ali falar com ele. Motorola do Atego. Massa, viu? Massa. Galera do Nordeste. Galera do César da Bahia, viu? Aí é massa. Vocês estão ligados? Vocês estão ligados que eu acho massa filmar a galera do Nordeste aqui no canal. Que os motoras são sempre gente boa, rapaziada. E aí, meu velho? Só o ouro? Fala com nós aí. E aí? Chama. E aí, você conhece o canal ou parou aí? Viu o Flogueiro? Viu o Flogueiro e falou. Vamos parar pra dar uma moral. Massa, massa. Ô, top demais, cara. Então só sai da pista aqui pra gente não causar um QRM. E aí? Aí, tá vindo os carros aí também. Ah, tá vindo mais aí? Ô, que massa, hein? E aí, meu velho? Beleza? Satisfação? A gente tem um canal, massa. A gente já tirou uma vez. Então foi isso. Massa, massa mesmo. Como é que é o seu carrião? É magrelo. Magrelo e? Digo, diga. Então tá aí. Qual é o seu canal? Chama Rio Vídeos. Qual tá na camisa aqui, ó? Rio Vídeos. Top, top mesmo, viu? Massa. Meu velho, satisfação. E beleza, eu vou pegar e a gente ir. Depois eu mando o vídeo. Massa. A galera do César é da Bahia, né? É, aí é massa, rapaziada. Top demais. Rapaziada, aí ficou massa, viu? O César tá doido. Vai vendo. Eles vão sair agora. É o magrelo, moleque. Chama na cena. Caraca, que cena, meu povo. Sério. E eu vou voltar pra lá, porque ele falou que tão vindo mais, rapaziada. E é nóis. Então partiu. Vamos ali pegar a cena da galera que tá vindo. Cê tá doido, rapaziada. Que dia massa. Que dia insano. Que que é isso, rapaziada? Isso aqui. Ferre o Vídeos. Isso aqui é a safra da batata, galera. Massa demais. Ô, sério. É bom demais. Tá aqui. É bom demais, jovem. É, galera. Partiu. Vamos voltar ali. Fica no aguardo, né? Vamos ver se eles aparecem. Porque tem vezes também, né, galera? Às vezes os caras pararam, foram pro poço jantar, alguma coisa assim. E acabam não passando. Mas se passarem, vão pegar a cena e vai ficar massa. Partiu. Fica no aguardo, né? Cê tá doido. Vamos ter que ir atrás. Tá? Vamos ter que ir atrás, fazer mais uma cena, uma percepção. Galera, não deu nem tempo de chegar, rapaziada. É sério. Não deu tempo de chegar. Por isso a cena até ficou meio curta. Já peguei meio em cima. Porque ele já tava vindo, rapaziada. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos fazer a cena lá na curva. Fica massa. Bora. Galera, sério. De verdade. Quando eu iniciei esse vídeo lá com vocês, na primeira parte, eu tava esperando que o dia fosse massa, né? Claro, a gente sempre quer vir e fazer um vlog top. Mas, galera, eu nunca imaginei que ia ser tão massa quanto tá sendo hoje, rapaziada. Sério. Tá me lembrando o auge da safra. Aqueles dias mais loucos mesmo. Que é o tempo inteiro como tá sendo, galera. Sem parar. Sem parar. Uma cena atrás da outra. E a gente teve que botar a robozão pra chupar gasolina. E fazer as cenas. Porque, rapaziada, que dia massa, moleque. Bora. Partiu pra próxima. Que essa aí, você tá doido. Vai ficar top. Um DARF, galera. Um DARF. Caminhão diferenciado. Não é todo dia que a gente vê. Não é não? Então, bora. Assim que a gente chegar lá, eu volto a falar com vocês. Porque, galera, vai ficar top demais. A gente filmou ele vazio. Vamos filmar ele carregado agora. Bora. É, meu povo. Ele já tá ali na frente, ó. Olha lá. Massa demais. Rapaziada, a intenção é ir até aquela curva, que é uma curva pra esquerda. Nossa, quem acompanha o canal sabe de qual curva que eu tô falando. Faz tempo que a gente não filma lá. Nossa, olha que cena. Que que é isso, rapaziada? Então, faz tempo que a gente não filma lá. E é agora que a gente vai voltar, hein? Massa demais. Olha isso. Que cena. Um abraço a meu cabeça aí, seu VM260 vermelho. Alô, Subi. É o Subi no High Line do baú. Alô, Barão. É o Barão e 124 mais cabuloso da Cine. E o Hulk, o Homem Verde. Seu VM260 verde, claro aí, né? Segura, Hulk. Quero ver quem fica na frente do Hulk, hein? Que cena, hein, galera? Pô, massa demais. Enquanto essa gasa eu vou passar do outro lado. Vamos fazer mais um, olha isso. Olha aí. Olha aí, galera. Tá terceiro. Olha o nosso Beto Gago, capaixão também, rapaziada, hein? Caveirinha, mais conhecido como Anjo do Bananá. Segura a Binada, hein? Igual o Binada e fala, hein? Seu Pega, eu machuco. Ui. Avança, rapaziada, assada, hein? Salta Sul. Galera que apresenta pertinho ali, pelo horizonte, Minas Gerais e Milano. Quarta região mineira, Salta Sul. Avança alto forte aí, rapaziada, hein? Trânsito, morena. Tem uma encergonha de análise também aqui, puxa, o Deus me livre, né? Galera da Caparte. Segura, Gabar. Massa demais, vamos lá pra curva. Não sei nem se vai dar tempo. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Vamos tentar fazer a cena. Eu calculei meio errado aqui, eu achei que a curva tava mais distante. Até porque eu falei, né, que tem tempo que a gente não vem. E eu achei que ela era mais longe, galera. Mas é não, é bem aqui. Nossa. Você tá doido? Caraca, rapaziada, vamos fazer a cena. Que correria. Mas vai ficar massa, vai ficar massa. Tá no Brasil, né, migão? Fazia ali do Belém, agora tá bold. Só vai pro lado dos Staten, né? Olha essa fumaça aí, tem punhado do Huck, né? Segurando fumaça. Bora, rapaziada. Vamos fazer a cena. Nossa, vai ficar massa ainda assim. Bora, 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 bora. Abre, abre. Vamos fazer a cena, moleque. Você tá doido? Olha lá, lá vem eles. Olha lá, lá vem eles. Galera, só não ficou mais massa porque foi meio embaçado. Mas ficou massa, ficou massa. Não vou reclamar, não. Só que se aqui ficou muito embaçado, do lado de lá, que na verdade é de onde vocês estão me vendo, ficou mais massa. Então eu vou soltar a cena agora. Acompanha aí e aí eu volto pra falar com vocês. Se liga aí. Você tá doido, rapaziada. Sério, que que é isso, meu povo? Insano, insano. O bicho com milhazinho ligado iluminando o chão. Rapaziada, sério. Sem palavras, sem palavras. Que cena, que cena. Quem sabe a próxima não é daquele comboio. Deixa eu olhar aqui a oração. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos ver, vamos ver. 5 e meia, rapaziada. Nossa, ainda tem aí uns 45 minutos pra gente ficar pegando cena. Eu acho que vem mais um. No mínimo. Porque, rapaziada, o dia tá insano. O dia tá insano, meu povo. Sério. Que dofi louco. Bora pra próxima, que essa aqui, cê tá doido. Valeu, robozão. Tava com saudade desse ponte. E acabou que ficou massa mesmo. Bora, partiu. Vamos tentar pegar a próxima. Rapaziada, eu nem tirei o capacete ainda. Porque eu dei uma olhada ali. Tão vindo 2FH. Eu acho que estão 2FH. Rapaziada, vai ficar massa. Vou correr pro lado de lá. DJ Paulinho. Mas tem uma olhada ali. Mas tem uma olhada ali. A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be sold on me. If you're leaving, baby, let me down slow. Could you find a way to let me down slow? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be sold on me. If you're leaving, baby, let me down slow. Caraca, rapaziada. Que cena é isso que eu tô falando pra vocês? Não tem condição, não. Sério. Sério. De verdade. Que dia insano. Não, não vou nem fechar a câmera, não. O que eu tô fazendo? Do jeito que tá, se fechar a câmera, você já perdeu cena. Caraca, rapaziada. Sério. De verdade. Quanta cena louca no dia de hoje. Eram três, né? Eu só vi dois. Mas a cena ficou massa na edição aí, vocês viram. Rapaziada. Ficou massa demais. Bora. Partiu. Vamos pra próxima, rapaziada. Tamo junto. Aí é GDV, moleque. Bocão no para-brisa. Olha lá. Meu, mas esse ponto é doido, rapaziada. Então vamos ficar aqui? Vamos pegar umas cenas daqui? Rapaziada, massa demais. Mas vocês viram, né? Que naquela hora eu nem tirei o capacete pra filmar o FH. E... Nossa, lá, você tá doido, rapaziada. E aí, galera? Agora sim, eu tirei o capacete e a gente pensou melhor. Vamos ficar aqui agora nesse ponto? Porque, como eu falei, tem tempo que a gente não fica aqui. Então vamos fazer uma cena diferente. Bora. Segura o Manipulado Dance. Que cena, hein, galera? Mais um verdureiro. Aí é batateiro. Batateiro não. Isso aí é alho. É o Aisson. Carnaval, hein, Turpa Ciguara. A galera de Turpa Ciguara, Minas Gerais, pirou o cabeção com o Didi Valle por lá. É nóis, é nóis aí. O ano que vem se der certo. Se der certinho, não está lá de novo. Caraca, rapaziada. Pra finalizar daquele jeito, meu porra. Olha o robôzão aqui, esperando a gente ir embora. Gabriel. Gabrielzinho do caminhão que era do Bruninho. Nossa, galera. Que massa, meu. Aí até a terra do Júnior, né? Massa, meu povo. Então é isso aí. Vou só pegar o celular pra finalizar com vocês. Porque o dia já está completado com sucesso. Já está, se está doido. Realizado com sucesso. E, galera, quando está sendo a massa, a escaninha. E é isso aí. Botaram só a cena lá de dentro. Olha lá, meu povo. E vai vir alguma coisa ali. Vamos ver, vamos ver. Uma escane, uma escane. Acho que é da Mosa, hein. Acho que é da Mosa. Deixa eu passar a foto de lá. Vou pegar mais legal pra vocês. Olha lá. Vamos fazer a cena massa. Galera, dá a Mosa. Eu acho que é. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É difícil fazer a última cena no dia como hoje, né, galera? É massa demais isso. Ó, você está doido. E não era da Mosa, não. Mas ficou massa ele jogando luz. Então é isso aí, galera. A não ser que, enquanto eu estou finalizando o vídeo, venha mais algum. Olha lá. Até que tem a galera com o farol ali, ó. Ó. Ah, não. É ônibus, é ônibus. Estou viajando. E vem três. Olha lá. Talvez no seio do meio. Bom, se for, vocês vão ver. Se não, rapaziada, eu vou pegar o celular pra finalizar. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou esperar eles chegarem aqui. E eu finalizo de qualquer jeito com eles. Eita, se focou. Com o celular, enquanto a gente guarda as coisas ali. Mas, galera, ficou massa demais. Olha o robozão parado. Ah, e sabe ser bonito, meu amigo. Você está doido. Foca aqui, câmera do robozão. Aí. Nossa, meu povo. Top, top. Que cena do Gabriel pra gente finalizar, hein. Massa demais. Olha lá, meu povo. Os três daquela hora. De fato, a do meio está bonita, ó. O ratego, não sei que carga que é aquela ali. Menos caninha, mais original. Mas a do meio. Olha lá. Chega destaca, né, meu povo. Você está doido. Massa, massa. Então, agora sim, vou pegar a última cena do dia. Pra finalizar com chave de ouro. Chama. É, galera, mandou o jogadinho de seto. Ficou massa, hein. Ficou massa demais. Então, é isso aí, meu povo. Poxa, o ratego sumiu. Cadê o ratego? Olha, ele entrou ali, ó. Que viagem, meu povo. Eu olhei pra trás. Cadê o ratego, bicho? Foi abduzido. Movido por forças alienígenas. Que dia insano, rapaziada. Você está maluco? Sério? Então, aquele modelo. Quem está ligado, está ligado. Quem chegou no canal hoje. Rapaziada, nosso slogan é daquele jeito. Gosta de caminhão? Clica no botão do like e dá inscrição. Então, é isso aí, meu povo. Tamo junto, vai ficar gazão. Você está doido. Massa demais. E é isso aí, galera. Vai vir um monte aqui agora. Acho que é câmera fria. Olha o povo da câmera fria. Chama. Já passou o axel. Aí é massa, meu povo. Você está doido. Olha lá, galera da câmera fria. Deixa eu dar o look. Galera da geladeira deitada. Massa demais. Meu povo, vou ali para o robôzão para a gente finalizar daquele jeito. Aí. Tamo aqui na pista. Tamo aqui no palco das cenas históricas insanas. É, rapaziada. Massa demais viver tudo isso, hein? Então, é nóis. Tamo junto. Gosta de caminhão? Clica no botão do like e dá inscrição. Já falei isso, mas vou falar de novo. Porque, galera, essa série merece, viu? Merece o seu like, merece a sua inscrição, se você chegou no canal através desse vídeo. Tamo junto, rapaziada. Encontro vocês no próximo. Fiquem com Deus. Galera, vocês devem estar enxergando quase nada aqui através da GoPro. A gente já tinha finalizado o vídeo, mas tivemos que voltar porque, galera, nossa, você está doido. Sério, que bobe lindo que passou. Aí a gente voltou, né, para tentar pegar ele e ele está ali na frente. Já vou pegar o celular. Rapaziada, sério, pareceu muito bonito. Eu estou com a viseira escura, mal vi, mas, sério, o pouco que eu vi, eu vi que estava top, rapaziada. Vamos fazer a ceninha curta dele, só para finalizar com chave de ouro, chave de diamante, então, né, galera? Bora, vamos fazer a cena, hein? Olha isso. Nossa, galera, que cena ainda, ó. Nossa, dá para ver massa ainda. Você está doido. Que cena, rapaziada. Caraca, eu vou avisando a noitada daquele jeito. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Pode as crianças, a futura e a esperança. Meu caraca, essa ficou louca, rapaziada. Eu pergunto o rico que teme perder a fortuna, enquanto mano, desempregado, viciado, se afunda. Falou do inferno, falou do chão, falou da rua que pra esse louco mudão. É, galera, a gente já mandou uma redução, não sei se dá para escutar. Na verdade, a gente deu um episódio no acelerador. Mas, rapaziada, massa demais. Então, agora sim, gosta de caminhão, clica no botão do like da inscrição. Não vou nem finalizar de novo. Porque, rapaziada, o vídeo fala por si só. Tamo junto e é isso aí, hein? Bora partir o KTH de sossego. O dia foi insano. É nóis. O dia foi insano. O dia foi insano. O dia foi insano. O dia foi insano. Obrigado.